Queridos irmãos, queridas irmãs, celebramos então hoje a festa do coração castíssimo de São José. Deus ama quem dá com alegria, cada um dê conforme a medida do seu coração. José foi esse homem escolhido por Deus para que com o seu coração castíssimo pudesse dar à igreja o melhor presente que nós podemos compreender, Jesus, nosso Senhor e Salvador. Providencialmente, nesta quarta-feira, ao celebrarmos esta festa, celebramos também no nosso santuário a novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. E nós podemos ver nessas duplas imagens, Maria e José, trazendo o menino Jesus em seus braços. Daí nós entendemos, meus irmãos e minhas irmãs, nessa iconoclastia, a grande certeza e a grande alegria do Cristo que é gerado em cada um de nós, para que possamos vencer as fraquezas dos nossos corações. No imaculado coração de Maria, no castíssimo coração de São José, nós vamos vencendo as nossas fraquezas para que sejamos verdadeiramente pessoas felizes nesta vida. Permita-me dizer uma verdade muito interessante no amanhecer deste dia. Somos felizes se colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. Somos felizes se buscamos todas as respostas para as nossas histórias nas mãos do Senhor. Não foi diferente com a Virgem. Não foi diferente com o casto José. Muitas das vezes achamos um peso ser de Deus. Como acabamos de refletir o nosso cerco de Jericó deste mês de junho. Ser de Deus é rentável? Muitas das vezes temos medo de entender esta rentabilidade de sermos de Deus por causa da consequência de sermos de Deus. O nosso querido Papa, São João Paulo II, escreveu este documento, Redentores Custos. Uma edição especial que o Papa fez, uma exortação apostólica, celebrando o nosso querido São José. E o Papa vai nos ensinar nesse documento, a verdade que deve imperar nos nossos corações. Olharmos como São José, essa feliz guarda da Sagrada Família de Nazaré. Olharmos São José como este homem providencial para todos nós. Como estamos vivendo neste ano e quase que proclamamos, chegou na igreja o tempo de São José. Nós já vamos entender que há mais de cem anos a igreja vem batendo nessa tecla. São José é essa feliz guarda, São José é essa feliz proteção, São José é esse feliz rendimento de tudo aquilo que nós damos com alegria, para que assim o Senhor possa multiplicar. Por isso, todas as vezes, meus irmãos e minhas irmãs, que nós somos capazes de apresentar na nossa vida cristã, todas as nossas generosidades, nós somos surpreendidos com as abundâncias. José foi o primeiro a viver essa verdade, Maria foi a primeira a viver essa verdade. Neste livro da consagração sobre São José, tem uma frase que muito nos impacta. Existe três degraus para subirmos aos céus, e esses três degraus apenas, que existem para subir aos céus, tem nome. Se chama Jesus, Maria e José. Por isso, olharmos hoje, na festa do coração, casto de São José, é entendermos que estamos nesta vida, como escutávamos ainda ontem, para nos esvaziarmos de nós mesmos, e assim nos enrobustecermos da graça de Deus. Deus, feliz de quem coloca a sua vida, sob o patrocínio de São José. Ele é um guarda fiel, ele tudo pode, e ele tudo alcança. Assistidos, ó querido São José, propício do céu, nesta luta deste mundo, contra as trevas, e assim, como outrora livrastes da morte, a vida ameaçada do menino Jesus, na feliz guarda da Sagrada Família de Nazaré, assim hoje também defendei a Santa Igreja, das ciladas do inimigo, e de todas as adversidades. Amantíssimo, glorioso José, livra-nos desta peste e dos vícios, ajuda-nos a dar com alegria, e a fazermos uma experiência sincera com Deus, para que possamos experimentar, ó castíssimo São José, as maravilhas do vosso coração, também nas nossas vidas. A generosidade que vem do céu, e que a vida faz florescer, quando decidimos ser de Deus.